Aqui tá saindo o farelo, que em comparativo com qualquer coisa que você acha aí numa casa de agropecuária, é muito raro. A gente tá no ramo faz tempo e não acha um farelo dessa qualidade. Então, hoje que tá sendo instalado, deu pra ver que com a qualidade aqui, eu acredito que vai ter uma redução de custo e um ganho médio de peso diário muito melhor pro gado. E o que é novidade pra gente, que seria que daqui a pouco vai começar a cair aqui nessa casa, que seria o óleo da soja, que esse aqui é um produto novo, a gente não costuma comercializar esse. O nosso intuito era produzir farelo de soja, mas o óleo vai ser um subproduto que também pode ser comercializado. Então, a gente tem um silo lá fora, de 20 toneladas, tá mandando a soja lá pra cima, tá caindo no alimentador da máquina, tá caindo aqui, tá sendo feito o processo de extrusão, onde tá saindo o óleo da soja, depois ele joga pra lá e por calha ele vai e alimenta o reservatório do farelo, que por enquanto tá aqui adaptado, a gente ainda vai fazer algumas melhorias aqui pra deixar isso daqui o mais automático possível. Então, mais uma vez, muito obrigado.